Boa tarde a todos e a todas, companheiros que me acompanham aqui na nossa Câmara Municipal de São Paulo, nosso presidente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais também. São assuntos muito importantes que nós devemos usar, essa tribuna da Câmara Municipal de São Paulo, a maior casa legislativa da América Latina, para falar, dar notícias verdadeiras e falar com responsabilidade. A gente não pode falar de uma cidade que tem tanto avanço, que está trabalhando tanto, que o nosso prefeito Ricardo Nunes é o prefeito da periferia, ele já é considerado prefeito da periferia, fora que a nossa capital é a capital mundial da vacinação e também agora a capital mundial da educação. Então, nós temos que lembrar das coisas boas, porque nós temos 12 milhões e 800 mil habitantes na cidade de São Paulo. Não é possível que a gente não vá lembrar de tanta coisa, de tantos benefícios que os nossos munícipes merecidamente estão recebendo. Nós tivemos uma audiência pública quinta-feira passada aqui na Câmara para discutir o EJA, a EJA e o CIEJA. O que é esse EJA? Centro Integrado de Estudo de Jovens e Adultos. O EJA é Escola de Ensino Jovens e Adultos. Então, esses dois projetos foram discutidos na audiência pública semana passada, que eu sou presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Presidi essa audiência pública, tinha bastante gente, foram debatidos esses dois temas muito importantes, porque o projeto que foi votado em 2021 e logo, logo estará sendo regulamentado, aumentando do ensino fundamental para o ensino médio, o CIEJA, porque vocês sabem da dificuldade, nós sabemos da dificuldade para o adulto estudar, aquele que não conseguiu, que chegou até agora, não conseguiu estudar. Quando ele tem a oportunidade do CIEJA e do EJA, é fundamental, é fundamental. Então, a gente vê o seguinte, a EJA, que é ensino de jovens e adultos, tem, todas as noites, tem ensino fundamental e ensino médio. O CIEJA não tem, o CIEJA não tem ensino fundamental, não tem ensino médio, tem só ensino fundamental. Então, a nossa luta, junto ao prefeito Ricardo Nunes, já tivemos uma reunião com o secretário Padula, que viu com ótimos olhos, já se colocou à disposição para resolver essa questão, para fazer esse decreto, para fazer essa regulamentação da lei de 2021, para que o CIEJA tenha ensino fundamental e, em seguida, o ensino médio. Porque o aluno, ou o aluno deficiente, ou o aluno idoso, ou o aluno que não tem tempo, nem hora, para estudar, no CIEJA, ele tem três períodos, de manhã, de tarde e de noite. São períodos opcionais. Se hoje ele puder ir de manhã, ótimo. Se não puder ir de manhã, amanhã, ele vai à noite. Se não puder, quinta-feira, ele vai à tarde. Então, essa flexibilidade que o CIEJA oferece é muito importante. Por isso, a nossa insistência, e já estamos sendo atendidos pelo secretário Padula, para que o CIEJA seja regulamentado, para que o ensino médio, aliás, o ensino médio seja regulamentado dentro do CIEJA, porque o aluno já acostumou com o ensino fundamental, e aí ele quer continuar no CIEJA, porque ele não pode estudar à noite, porque à noite é só a EJA, que é escola, ensino, ensino de jovens e adultos. Então, o que acontece? A gente está em uma batalha muito grande. Queria aqui agradecer o secretário Fernando Padula, agradecer ao prefeito Ricardo Nunes, que está com ótimos olhos nessa questão do EJA e do CIEJA, como também na questão de vários assuntos, várias questões, todas as partes, educação, saúde, infraestrutura, todas as áreas, esporte, cultura, todas as áreas que são muito importantes para a cidade de São Paulo. E, inclusive, nós já estamos aí em uma luta muito grande para conseguir também fazer mais EJAS e mais CIEJAS, aumentar o número, que nós temos 16. Entre EJA e CIEJA, nós temos 16 na cidade de São Paulo, e estamos pedindo também para aumentar esse número. Agora, é muito importante lembrar, falando em educação, falando em educação, que é superimportante, em 2016, no final de 2016, tinha uma fila de espera de vaga na creche de 133 mil crianças, 133 mil crianças, esperando vaga na escola. Quatro anos depois, 2006, quatro anos depois, quase oito anos depois, dois mandatos depois, 2016 para agora, 2024, a fila da creche está totalmente zerada. Não tem uma criança fora da creche mais. Não tem uma criança totalmente zerada. Isso daí desde o governo Dória, até agora o Dória, Bruno, e agora o Ricardo Nunes. Então, é muito importante a gente ver essas coisas, valorizar e agradecer. Estou rouca hoje. E também, quero lembrar que hoje eu fui visitar o Instituto da Alba Rangel. O Instituto da Alba Rangel são 22 creches. 22 creches. Quero aqui cumprimentar o meu amigo Marcos, que é o presidente desse Instituto da Alba Rangel. São 22 creches que já receberam a ISO 9001. A ISO 9001, o primeiro Instituto Educacional a receber ISO 9001, foi o Instituto da Alba Rangel. Visitamos hoje algumas creches, realmente de primeiro mundo. Eu sempre falo que as creches públicas, municipais, hoje, estão superando e muito as creches particulares, muitas particulares. Então, a gente percebe que está havendo um avanço muito grande. estaremos sempre juntos, colaborando na educação melhor para São Paulo, que já hoje nós estamos considerando São Paulo a capital mundial da educação e a capital mundial da vacinação. Muito obrigada, presidente.